Legenda Adriana Zanotto Olá, tudo bem? Eu sou a professora Cleonete Aguiar. Esta é a disciplina ética e cidadania do curso superior de tecnologia em gestão pública. Hoje nós veremos a nossa terceira unidade da nossa disciplina. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, tenho os cabelos castanhos, os olhos castanhos, estou usando óculos, estou com um macacão verde, um blazer bege. Atrás de mim eu tenho uma parede branca com letras grandes em verde, escrito EAD, mudando realidades. Estou aqui no estúdio do Campus Porto Velho Zona Norte e nós vamos iniciar agora a terceira unidade da nossa disciplina. Sejam bem-vindos. Na nossa terceira unidade nós vamos trabalhar os conceitos de cidadania. Também vamos trabalhar e contextualizar a questão das desigualdades sociais na nossa sociedade e vamos refletir, explicar a importância dos movimentos sociais em nossa sociedade. Identificando aí os motivos que fizeram surgir os movimentos sociais em uma sociedade desigual. Vamos iniciar então falando sobre o conceito de cidadania, refletir sobre o que é a cidadania, onde que surgiu essa prática na sociedade, essa palavra. E a gente vai voltar lá para a Grécia Antiga com Aristóteles, filósofo, pensador, que nos diz que o Estado tem um único e grande objetivo, prover o bem-estar comum, viver o bem em sua totalidade. Então é nessa perspectiva do bem-estar comum, de viver o bem em sua totalidade, e de olhar para o bem-estar comum, como um ser social que vive numa perspectiva da coletividade, que a gente vai observar a ideia de cidadania a partir da ideia de que ser cidadão é reconhecer-se enquanto parte de um grande conjunto de pessoas que possuem vontades, desejos e ambições diferenciadas, mas que são unidas pela busca da felicidade. Então essa também é uma perspectiva de Aristóteles, a ideia de que nós atuamos em sociedade, fazemos política dentro da sociedade, atuamos como cidadãos em busca da felicidade. E para Aristóteles, a busca dessa felicidade numa perspectiva cidadã se dá a partir da busca da felicidade por meio de um bem-estar comum. Compreender, então, que a administração pública deve prover os meios para que a felicidade geral seja atingida, e não a de um pequeno grupo, isto é buscar beneficiar todos, isto é, buscar beneficiar todos, e não apenas uma pequena parte. Isso é essencial, né? Então, pessoal, a gente inicia hoje a nossa reflexão falando sobre cidadania, voltando lá em Aristóteles, porque hoje a gente quer fazer esse link entre a cidadania, entre as desigualdades sociais, né? E aí a gente vai estar refletindo sobre o questionamento. Como que eu vou exercer plenamente a minha cidadania em uma sociedade tão desigual? Então a gente vai refletir essa desigualdade, como alguns pensadores trazem essa ideia da desigualdade, quais são aí algumas perspectivas, algumas soluções, né? Ou pelo menos busca de soluções para que a gente possa passar daí apenas de uma ideia de uma sociedade desigual, mas buscar uma equidade social, né? Como que a gente pode buscar essa equidade? E um dos pontos que a gente traz, né? Para que a gente apresente algumas soluções ou apresente algumas demandas sociais que partem dessa desigualdade, é a questão dos movimentos sociais. Então a gente vai fazer um entendimento primeiro, né? Do que é essa desigualdade social? Qual a origem dessas desigualdades sociais? E depois entender como que os movimentos sociais podem contribuir para que a gente possa exercer mais plenamente a nossa cidadania, ok? Então quando a gente fala de cidadania, a gente está falando também que indiretamente toda decisão em prol do bem alheio, ou seja, em prol dos outros, também proverá uma melhor condição de vida para aquele que está decidindo, né? Numa condição de que todos nós vivemos numa coletividade, então quando eu decido algo em relação à sociedade que vai beneficiar um determinado grupo, este grupo, né? Por estar sendo atendido às suas demandas, também contribuirá para um bem maior. Num sentido teórico, então, ser cidadão demanda responsabilidade para com o próximo, reconhecimento de pertencimento e confiança em seus governantes. Então como o nosso curso é um curso de gestão pública, né? Onde a gente vai estar aí desenvolvendo as nossas atividades dentro de um estado e participando de certa forma de um projeto de governo, né? Vamos estar aí atuando dentro desse estado, É importante que a gente entenda também, né? Essa perspectiva do cidadão como aquele que tem uma responsabilidade com o próximo. E nós, como agentes públicos ou futuros agentes públicos, temos que ter isso aqui muito mais consciente, né? Muito mais vivo para a gente. Essa nossa responsabilidade com o próximo E esse entendimento do pertencimento de todos os cidadãos que constituem a nossa sociedade. Em contrapartida, o governo deve manter um canal de comunicação constante com seus cidadãos. E acima de tudo, deve ser ético em seu compromisso de prover o bem comum. Então, esse compromisso de prover o bem comum, por si só, é um ato, né? É um dever ético por si. E quando o governante reconhece esse dever, automaticamente, né? Ele está agindo de forma ética na condução do seu governo, da sua governabilidade. Como nós falamos, nós vamos refletir aqui sobre essa sociedade que nós vivemos, que é uma sociedade desigual. Então, a gente vai tentar entender aqui como que numa sociedade desigual eu posso exercer a minha cidadania. Uma sociedade em que, no senso comum, a gente entende que ser cidadão é aquele indivíduo que tem direitos e deveres, que não deixa de ser correto. Mas, na prática, a gente vê que nós temos um grupo muito pequeno de pessoas na nossa sociedade que tem muito mais direitos do que deveres. E um outro grupo muito maior que não consegue acessar todos esses direitos. Isso se dá por quê? Por causa da desigualdade social. Então, a gente trouxe aqui alguns pensadores. O primeiro que a gente trouxe é Thomas Hobbes, que vai, em sua obra, O Leviatã, de 1651, ele vai trazer uma reflexão sobre como deve ser, né? Qual o ideal de uma organização social. Então, ele vai ser um pensador que vai trazer a ideia para a gente do contrato social, da importância do contrato social, da importância de nós termos um Estado ou um soberano que organize essa sociedade. Porque, na perspectiva de Hobbes, se nós, enquanto nós estávamos em Estado de natureza, ou seja, não fazemos parte de uma sociedade organizada, esse Estado natural de convivência desregrada seria um ambiente onde prevaleceria o caos. Então, uma sociedade que não tem regras, que não tem um Estado, uma instituição, ou um soberano, seja uma pessoa, seja um grupo de pessoas, que esteja à frente dessa sociedade, organizando essa sociedade, a vida humana seria um caos, né? Essa é a perspectiva de Thomas Hobbes. E aí ele nos diz da necessidade de regrar a vida, portanto, né? E distingue dois grupos de pessoas que seriam necessários nesse regramento, nessa sociedade organizada. Que seriam os guardiões das leis, que terão o poder de fazer com que todos sigam o mesmo conjunto de regras, inclusive fazendo uso de punição para atingir o seu fim. Então, hoje a gente vê que nós vivemos em uma sociedade, por exemplo, que nós temos o Estado, né? E esse Estado seria esse guardião, o Leviatã da obra de Thomas Hobbes, que está aí para trazer o regramento da sociedade por meio da Constituição Federal, por meio das normas, das leis, e também garantir que essas normas sejam obedecidas, né? Então, a ideia aí da cidadania também. O cidadão é aquele que tem direitos, mas também tem deveres. E aí o Estado estaria justamente para garantir tanto os direitos do cidadão quanto os deveres. Então, o Estado vai garantir os direitos, por exemplo, quando, vamos imaginar, você tem uma casa, ou você tem um carro, ou você tem... Quem que garante que essa casa é sua, que o carro é seu? É um documento que o Estado vai dar e vai atestar, né? Que aquela propriedade privada é daquele cidadão. Então, com esse contrato social, né? Sugerido por Hobbes e também por Rousseau e outros contratualistas, o Estado teria essa função de garantir a propriedade privada e também garantir que os cidadãos cumpram a lei para que se mantenha a ordem. Então, nessa perspectiva, né? Aqui com Thomas Hobbes, nós vamos ter esses guardiões das leis, que seria o Estado e todo o aparato, né? No nosso país, nós temos os três poderes, tanto o legislativo, quanto o executivo, quanto o judiciário, dariam conta de garantir que esse conjunto de regras, de normas, de leis, no caso, as leis, né? Sejam cumpridas pelos cidadãos. E, de outro lado, teríamos os que seguirão obedecendo e freando seus instintos por vingança e domínio, né? Porque, numa perspectiva de Hobbes, no Estado de Natureza, que é esse aqui, cada homem vai agir conforme os seus instintos, conforme o seu desejo de dominar uns aos outros. Então, daí se daria esse caos na sociedade. Então, para Hobbes, todo indivíduo é visto como uma ameaça em potencial, não havendo limites para o desejo de matar, roubar ou até mesmo violentar. O Estado de Natureza é um Estado de caos. E a sociedade instituiria limites para os impulsos selvagens inerentes a cada um de nós, né? E aí é nessa perspectiva de Hobbes que a gente aceita fazer esse contrato social com o Estado. Nessa sociedade, a desigualdade seria uma consequência necessária, pois alguém teria que organizar a sociedade privando a liberdade incondicional em prol do bem-estar geral. Portanto, a figura do soberano pressupõe uma sociedade desigual. Esse soberano, como eu já falei, né? Nessa perspectiva, poderia ser uma única pessoa, como também poderia ser um conjunto de pessoas, né? Então, a gente tem essa perspectiva aí de que a desigualdade, numa sociedade organizada, que não esteja em que o ser humano não está no seu estado de natureza, mas numa sociedade organizada, essa desigualdade seria uma consequência necessária. Então, necessariamente, nós temos essa desigualdade nas sociedades. E a gente percebe isso na nossa prática, na nossa vida, que nós vivemos em uma sociedade desigual, né? No caso da nossa sociedade, nós temos uma sociedade dividida em classes sociais, classe baixa, classe média, classe alta, né? Temos várias divisões ou estratificações dentro da sociedade. E essa desigualdade, numa perspectiva de Thomas Hobbes, ela é necessária, né? Ela seria automática. Não teria como a gente não ter essa desigualdade. No entanto, ele coloca o estado com esse poder soberano. E, de fato, quando a gente olha para a nossa sociedade, o estado, ele tem o poder de garantir que as leis sejam cumpridas. E é a única instituição que tem o direito de usar a força, né? A violência para garantir que essas leis sejam cumpridas. Claro que aí, dentro ainda de uma perspectiva de regra, de leis, né? Em que condições, em que situação essa violência pode ser utilizada, ok? E aí, um outro pensador que a gente trouxe foi o Jean Jacques Rousseau, que também trata da questão da desigualdade, né? Em 1754, quando ele traz uma obra que ele fala da natureza humana também, do contrato social e, para Rousseau, ele tem uma visão, assim, bem diferente de Hobbes, né? Enquanto para Hobbes, no estado de natureza, o homem estaria aí com seus instintos, né? Um instinto de defesa, de dominação, de violência, que traria o caos. Na perspectiva de Rousseau, o estado de natureza humana é vista como um espaço onde os indivíduos viveriam em uma espécie de equilíbrio, né? Uma vez que todos teriam direito a tudo que faz parte da natureza e utilizaria esses recursos, vamos dizer, da natureza apenas para satisfazer as suas necessidades sem a necessidade de dominar uns aos outros. Obtendo no ambiente apenas aquilo que lhe é essencial, né? Então, a gente vê aí uma visão bem diferente de Rousseau e de Thomas Hobbes. Desse modo, não haveria necessidade de conflito, já que sempre haveria o suficiente para todos. De moradia a alimento. Então, para Rousseau, a sociedade, né, ao contrário de Hobbes, para Hobbes, o homem, ele já nasce corrompido e a sociedade vai trazer para ele essa necessidade de seguir as regras. Numa perspectiva de Rousseau, é a partir da sociedade que o homem, né, entra aí nesse processo de ambição. Então, seria a sociedade que iria corromper o homem, né? Então, essa ambição, ela é desenvolvida por alguns indivíduos que ambicionam mais do que necessitam. No estado de natureza, os homens utilizariam apenas o que necessitam e dentro de uma organização social, ele vai ambicionar mais do que necessita. E daí se dá, né, a perspectiva da desigualdade. A desigualdade se dá a fim de alimentar a ambição de poder de uns sobre os outros, né? Então, a gente vê que a desigualdade, ela sempre tem essa perspectiva aí, né, de que um tem mais do que o outro, um tem mais poder que o outro e esse poder garante que uns possam dominar e ter acesso a muito mais recursos que outros. Assim, segundo Rousseau, se institui a propriedade privada e o que antes era público se tornou privado, exigindo que uns tivessem de pedir o direito de acessar o que antes lhe era de livre acesso, né? Então, essa seria a origem da desigualdade social para Rousseau. Então, a desigualdade social se daria por meio da relação de poder entre os donos dos bens, que antes eram públicos, e aqueles que passaram a ter de se sujeitar à obediência de acessar apenas aquilo que lhe fosse permitido acessar. Na prática, ocorre a exploração e a sujeição de uns ao poder de outros, né? Então, essa perspectiva que Rousseau traz para a gente lá em 1750, a gente consegue identificar muito bem, né, esse pensamento de Jean-Jacques Rousseau na sociedade desigual que a gente vive. Como consequência, tanto na perspectiva de Hobbes quanto de Rousseau, independente da teoria, existe um movimento de preservação de uma estrutura de poder. Então, tanto a teoria de Hobbes quanto a teoria de Rousseau traz para a gente essa perspectiva de uma estrutura de poder que se mantém pelo acúmulo de riquezas e pelo domínio e a sujeição de uns ao poder de outros. E essa estrutura de poder traz aí uma manutenção de uma massa orientada à obediência. Então, nessa perspectiva, toda a estrutura do Estado também, né, o Estado, ele também iria promover essa manutenção de uma massa orientada à obediência, uma vez que o Estado vai organizar essa sociedade. Um outro pensador, que é agora um pensador contemporâneo, né, que também reflete sobre a questão das desigualdades sociais, é John Rousse. Para Rousseau, a sociedade se alimenta da desigualdade social, justificando a ascensão econômica de determinados grupos a partir de fundamentações morais preconceituosas. Então, vejam que Rousseau, ele já traz aí para a gente, John Rousseau, uma perspectiva de uma dominação, vamos dizer assim, não só econômica, mas também a partir de preconceitos morais, né? Então, a gente vai ter algumas frases no nosso dia a dia que vão justificar a dominação de uns sobre os outros. Como, por exemplo, sou rico porque minha família é trabalhadora ou sou rico porque Deus quis. Em ambas as afirmações denotam, em oposição, um preconceito, né? Então, essa afirmação é um preconceito com aquele menos privilegiado, já que se subentende que é pobre quem não tem família trabalhadora. Então, você é pobre porque você não trabalha, porque seu pai não trabalhou, porque a sua mãe não trabalhou, né? Ou é pobre porque Deus não quis que você fosse rico, né? Então, são afirmações preconceituosas e que têm a intenção de justificar a desigualdade social e a não ascensão de uns e a ascensão de outros na sociedade. Então, Rousse insiste na possibilidade de uma sociedade que reconheça a igualdade das liberdades particulares e sustente a possibilidade de uma diferenciação saudável entre os cidadãos. Como se daria essa diferenciação saudável entre os cidadãos, né? Essa é uma reflexão que Rousse faz. A privação do acesso econômico a uma margem da população menos favorecida torna inviável a promoção de um estado de bem social. O que, visto que o desejo de se ter um maior conjunto de benefícios nunca será saciado. Então, sempre que algum governo, alguma política pública ou algum movimento social, né? Ele vai lutar por esse acesso econômico para uma parcela da sociedade que não tem esse acesso ela sempre vai esbarrar aí, né? Na ganância de um grupo que não se sente saciado com aquilo que tem. Então, sempre quer mais e mais. E já é uma coisa que a gente reflete, né? Numa sociedade extremamente desigual ela só existe por quê? Porque nós temos um grupo muito pequeno que tem muito, né? E uma grande maioria que não tem quase nada. Então, nós temos aí uma divisão de renda uma divisão da economia muito desigual e muito desumana, né? Porque esse processo ele vai também desumanizando as pessoas. E é por isso que o Estado, o governo, né? Os agentes públicos, a sociedade como um todo que daqui a pouco a gente vai falar dos movimentos sociais e da democracia os cidadãos, eles precisam estar atentos a essa realidade social que nós temos e precisam assumir, né? Algumas ferramentas que possam promover a diminuição dessa desigualdade, né? Possam promover a equidade social. Algum dia todos seremos iguais numa perspectiva econômica, social? Não, né? Isso é uma utopia. É quase impossível, né? Eu diria que seja impossível. Mas uma equidade, ou seja, uma diminuição dessa desigualdade que essa é a proposta de Rawls, né? Quando ele fala que é preciso que a gente busque diminuir essa desigualdade. Não é que a desigualdade tenha que desaparecer, mas nós temos que tomar algumas atitudes, pensar e promover políticas, sejam elas políticas públicas ou com o envolvimento também das empresas, né? Do setor privado para que a gente tenha uma equidade, né? Diminua essa desigualdade. O que ele chama aqui de uma diferenciação saudável entre os cidadãos? Então, o que é essa diminuição, essa diferenciação saudável? É a equidade, né? A equidade é quando a gente diminui a desigualdade. Ela não desaparece, mas a gente dá para os cidadãos, né? A dignidade necessária para ele, como moradia, emprego, segurança, educação, né? E aí, a gente vai ter aí alguns países que possuem políticas públicas que estão pensando, refletindo, buscando essa equidade, buscando diminuir essas diferenças sociais. Então, nós temos alguns países que possuem políticas verticais, ou seja, são políticas que irão reger a sociedade de maneira arbitrária, né? Então, sempre de cima para baixo, sem a participação de toda a sociedade, sem necessariamente recorrer à opinião pública. Onde é que nós temos isso aqui? Em países onde nós temos, né? Por exemplo, ditaduras, né? Governos que não funcionam por meio da democracia, por meio da participação popular, mas apenas com um governo que não obedece, por exemplo, ou não se tem o Estado de Direito. Mais à frente, a gente vai falar sobre esse Estado de Direito. E também nós temos outros países que têm as políticas horizontais, como é o caso do Brasil, onde nós vivemos em um país que tem um governo democrático, né? Um sistema de governo democrático. Portanto, essas políticas, elas possuem essa característica de serem políticas horizontais. Quando a consulta popular é usada como ferramenta, né? Então, aquilo que eu falei, nós temos que usar ferramentas para que a gente consiga diminuir essas desigualdades, para a tomada de decisões governamentais. A maior intervenção política por parte da população que opina e orienta as decisões. A gente conhece bem, né? Como funciona o nosso processo aqui no Brasil. Nem sempre a gente, essa opinião chega da forma que a gente espera. Então, nesse sentido, os movimentos sociais, eles vão surgir como essa ferramenta, né? Capaz de promover uma mudança de perspectiva na ordem política oficial e nos costumes sociais estabelecidos. Então, os movimentos sociais, eles vão surgir aí como essa possibilidade de dar voz a grupos pouco ou não amparado pela organização social. Os movimentos sociais surgem como um grito que clama e reivindica direitos, né? Que a gente está falando de cidadania. Então, a gente está falando de direitos, está falando de deveres. E como nós já dissemos, em uma sociedade desigual, nem sempre esses direitos, eles são acessados por todos. Então, os movimentos sociais, eles vão ser esse grito, essa voz que vai mostrar, olha, alguns estão acessando direitos e outros não, né? Então, a gente quer assegurar, né, as garantias e amparar todos aqueles que se encontram à parte ou à margem de toda a ordem estabelecida como oficial. Então, essa ordem estabelecida como oficial, ela tem que alcançar a todos, né? E não apenas a um pequeno grupo. Então, aí a gente já percebe a importância e a função dos movimentos sociais para o exercício da cidadania. E é importante também, pessoal, a gente perceber a importância e a função dos movimentos sociais na sociedade e a importância do agente público ter essa consciência, né? Então, os movimentos sociais, vamos dizer assim, eles são, de certa forma, aliados tanto da sociedade como também do governo. Porque muitas vezes o governo, ele não consegue acessar as demandas sociais a partir da sociedade, né? Às vezes, nós temos ali uma secretaria que está planejando uma intervenção em determinada comunidade, em determinada sociedade, porque os técnicos entendem que é necessária essa intervenção e muitas vezes quando a secretaria, o governo, chega nessa comunidade, nessa sociedade, ele percebe que não era aquilo que a sociedade realmente necessitava, que as demandas são outras, né? Então, eles poderiam ter se organizado de forma diferente. Então, os movimentos sociais são esses grupos que aproximam à comunidade do Estado, né? Que dão esse start, que dão essa visibilidade para que tipo de políticas públicas precisam ser constituídas pelo Estado, né? Pelo poder legislativo, executadas pelo poder executivo. Então, essa relação é importante. É importante para a gente, já na nossa formação, como agentes públicos, né? Como gestores públicos, a gente ter a consciência da importância desses movimentos sociais. Então, para a sociedade brasileira, os movimentos sociais surgem como essa ferramenta, né? Capaz de trazer aos órgãos oficiais, isso que a gente acabou de dizer, as exigências de todos aqueles que se encontram à margem da sociedade. seja pelo desamparo legal ou por sofrer um preconceito já naturalizado pela sociedade. Então, a gente vive hoje, né? Uma série de situações, né? Visualiza aí nas redes, na mídia, o tempo todo, situações de preconceito, de discriminação e de violência com as mulheres, né? Com os homossexuais, com as pessoas que têm deficiência física, com as pessoas que são atípicas, né? Então, a gente vê aí que em função desses preconceitos naturalizados pela sociedade, essas pessoas muitas vezes ficam à margem da sociedade e seus direitos também não são reconhecidos. Então, esses movimentos exigem melhor condição de trabalho, melhorias salariais, direitos civis e respeito à diversidade de gênero, de sexo, de religião e de etnia. Então, por muitas vezes, né? Nós temos aí grupos de pessoas que não têm não têm voz, né? Não consegue por exemplo, vamos imaginar as crianças, né? Nós temos hoje o estatuto da criança, nós temos aí várias políticas que defendem os direitos das crianças, mas será que essas crianças, elas se reuniram e foram para a rua lutar pelos seus direitos? Não, né? Os adultos, enquanto grupos sociais, enquanto organizações civis, então, a sociedade se organiza, vai lá, né? Apresenta as demandas, apresentam as situações, as exigências, a necessidade de direitos, de se garantir esses direitos e aí, assim, a gente consegue constituir políticas, constituir documentos, né? Como o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança, como a Lei Maria da Penha, que traz uma segurança e que traz o amparo para esses grupos, né? E tudo isso se dá aí pela organização da sociedade civil, seja em movimentos sociais, seja em associações, seja em organizações de pais e mães, em organizações de parentes, de vítimas, né? Então, de toda forma, a sociedade precisa se organizar, precisa se movimentar. Nós estamos falando aqui de movimentos sociais, mas a gente inclui aí todo esse movimento da sociedade em busca da garantia de direitos, ok? Mas, para que isso ocorra, né? Como nós falamos, nós precisamos de ver uma sociedade que tenha essas suas decisões de forma horizontal, ou seja, por meio de um Estado democrático, né? A gente precisa que a democracia seja fortalecida em nosso país. Nós já somos um país democrático? Somos, mas a gente precisa estar vigilante, a gente precisa estar fortalecendo essa democracia e qualquer movimento que atente à democracia, nós temos que estar atentos, né? e lutar para que a gente possa garantir a permanência dessa democracia. O termo democracia, pessoal, ele tem a sua origem lá na Grécia Antiga, em Atenas, né? Por volta do século V antes de Cristo, é formado pelas palavras demos, que significa povo, e kratos, que significa poder, né? Então, em um sentido genérico, a democracia é um modelo político que possui a raiz de sua prática no povo, né? Sendo esse quem orienta as decisões políticas de maneira direta ou indireta. No nosso caso, a gente orienta de forma indireta, porque nós temos os representantes, né? Então, nós elegemos pessoas que vão nos representar e que vão estar orientando as decisões políticas. Na Grécia Antiga, essa participação era de forma direta, né? Cada cidadão poderia chegar lá na praça pública e colocar as suas demandas, as demandas do seu grupo. Nos dias atuais, a democracia possui algumas peculiaridades que a diferenciam muito, né? Da sua origem grega, como eu já falei, principalmente o fato de nós termos representantes e de os cidadãos não se sentirem também tão responsáveis por essas decisões políticas, né? Muitas vezes nós, como cidadãos, agimos dentro da sociedade como se essas responsabilidades fossem apenas dos políticos. Ah, isso aí fica para os políticos, eu não tenho responsabilidade com isso, ou eu não tenho voz para isso, né? Então, a gente está percebendo aqui nessa troca de hoje que existem várias maneiras da gente se movimentar e da gente fazer a nossa voz ser ouvida, né? Então, e a gente como cidadãos, a gente não pode também se negar ou alugar, vamos dizer assim, a nossa responsabilidade, né? a responsabilidade é de todos os cidadãos, todos nós temos responsabilidade com todos, ok? Então, num aspecto positivo, né? A democracia atual, ela abrange uma grande parcela da população, porque na Grécia Antiga, apesar de todos os cidadãos terem participação na sociedade, nem todos eram considerados cidadãos, apenas os homens livres eram considerados cidadãos, as mulheres, crianças, idosos e estrangeiros não eram considerados cidadãos, então, esse é um aspecto positivo que nós temos, né? Porque toda pessoa, a partir do momento que ela nasce e ela é registrada no nosso país, ela já é considerada um cidadão, né? A partir de 1988, a partir da nossa Constituição Federal. respeitando a diversidade de gênero, etnia, sexualidade e credo, considerando a participação de todos como algo relevante para o desenvolvimento da sociedade. No entanto, a gente tem um aspecto negativo que é que a atuação popular, ela passou a ser reservada à prática do voto, né? Muitos de nós só exercem a nossa cidadania de quatro em quatro anos ou de dois em dois anos quando a gente vai lá e vota, mas a gente não acompanha o desenvolvimento dos mandatos, as escolhas, né? E a elaboração das políticas. Então, elas ficam aí reservadas, consideradas apenas para os representantes da população. Então, isso é uma coisa que a gente tem que refletir, né? O quanto que a nossa participação é importante e como a gente tem que acompanhar toda a atuação dos nossos representantes, porque como o próprio nome diz, né? Eles são nossos representantes. Imagina se você tem alguém que te representa num documento da sua casa. Você vai deixar ele vender a sua casa, fazer o que quiser com ela? Não, né? Você vai querer que o documento que você passou para ele, né? Esteja tudo muito bem claro e você vai querer ter controle das ações dele. Então, nesse sentido, a democracia atual depende da atuação popular, para que os legítimos representantes da população venham a desenvolver projetos e leis que amparem as reivindicações dos muitos cidadãos. Então, se a gente não acompanha, se a gente não cobra, provavelmente, as reivindicações que serão atendidas não serão dos muitos cidadãos, mas de poucos, né? Que estão ali acompanhando. Então, na democracia atual, aí a relação, né? Dos movimentos sociais com a democracia, os movimentos sociais são aqueles que trazem à tona essas reivindicações. Então, às vezes, no nosso dia a dia, a gente fica se perguntando, Mas para que servem esses movimentos sociais? É só baderna? É só isso? É só aquilo? Aquilo outro? quando, na verdade, os movimentos sociais, eles estão fazendo esse papel, né? De trazer à tona as reivindicações de todos aqueles que entendem que não são amparados pela conjuntura política, que não são poucos, né, gente? Então, a maioria, por exemplo, da sociedade brasileira não tem moradia, não tem educação garantida, de qualidade, não tem segurança, não tem saúde. Então, na conjuntura brasileira, a gente tem essa condição de uma sociedade extremamente desigual, de uma sociedade onde as pessoas não têm acesso muitas vezes ao mínimo, né? O que tira a dignidade de muita gente, aí inclui aí também a questão dos direitos humanos, né? Numa perspectiva da garantia da dignidade, da garantia de que a pessoa tem uma moradia digna, que ela tenha saneamento básico, nós vemos em um país em que a maioria das pessoas não tem saneamento básico, e isso é fundamental para a saúde das pessoas, e é um tema que a gente quase não discute, né? Então, é importante a gente olhar para esse todo, né? Olhar para a sociedade e ver onde nós estamos sendo desamparados, e os movimentos sociais, eles fazem esse papel. E eles fazem onde? Atuando nas redes sociais, nas mídias, né? Em vários meios aí, para que eles possam garantir o reconhecimento, o estabelecimento de leis que venham a punir preconceitos, assegurar direitos aos cidadãos, né? Que encontram na democracia o espaço fecundo para que ao menos o debate possa ocorrer. Isso aqui é muito forte, né, gente? Na democracia, no mínimo, a gente vai poder debater, né? A gente vai poder gritar, a gente vai poder falar sobre essas necessidades, sobre esse não atendimento a uma parcela da sociedade. Então, a gente vê aí claramente, né, a importância tanto de um Estado democrático quanto dos movimentos sociais dentro desse Estado. e atuando aí, pessoal, como um aliado da gestão pública, né? Então, a gente tem que aprender a olhar os movimentos sociais como aliados da gestão pública, especialmente em um país como o nosso, que é um país democrático. Então, se é um país democrático, é um país onde as pessoas têm liberdade, têm liberdade de fala e têm liberdade para lutar pelos seus direitos, né? Por aquilo que eles julgam que não estão sendo atendidos. Então, em relação ao Estado democrático, é importante ressaltar que os movimentos sociais não representam apenas aqueles que se encontram oprimidos, né? Então, quando a gente fala que os movimentos sociais, eles representam todos, até agora, a gente está falando só dos que se encontram oprimidos. Mas nós também temos alguns grupos que são privilegiados, que são privilegiados justamente porque existe uma desigualdade social muito grande e também nós vamos ter aí grupos que vão lutar pela manutenção de políticas segregadoras, né? Pela manutenção de políticas que excluem as pessoas, que não só segregam, mas que também excluem as pessoas e que garantem direitos apenas para uma pequena parcela. Então, o Estado democrático é isso, né? É para todos. então nós vamos ter vários tipos de movimentos e vários tipos de organizações que não só vão estar lutando por quem não tem direito, mas também para garantir direitos de poucos. Então, para finalizar, né, pessoal, essa reflexão nossa, a gente traz aqui que a democracia conforme a etimologia da palavra, né, a origem da palavra que nós falamos lá na frente, demos e Kratos, ela nos alerta que é o poder do povo, né, Kratos, poder e demos povo, o poder de fazer com que todas as vozes sejam ouvidas e que juntas, mesmo havendo divergência, seja possível construir um Estado onde impere o bem comum. Então, é claro que nós vamos ter divergências, é claro que nós vamos ter muitas visões aí na sociedade, mas o mais importante é que esse poder do povo ele tem que servir para que a gente encontre aí um bem comum. E um outro conceito que eu acho importante a gente trazer aqui é esse do Estado de Direito que é fundamental para a garantia da efetivação das políticas públicas, né. Então, pessoal, o que que é esse Estado de Direito? Só para a gente fechar a nossa aula de hoje, que eu achei bem importante trazer todos esses temas para um gestor público, para que ele possa refletir numa perspectiva ética, numa perspectiva de cidadania, o que que quer dizer a cidadania, qual a relação da cidadania com a desigualdade social, como a gente pode exercer a nossa cidadania numa perspectiva de uma sociedade tão desigual quanto a nossa, qual a importância dos movimentos sociais para que a gente possa garantir o exercício dessa cidadania e a importância da defesa da democracia e também do Estado de Direito, né. O que que é o Estado de Direito? O Estado de Direito é justamente esse Estado em que nós vivemos, né, esse sistema que nós vivemos em que tanto a população, tanto os cidadãos, eles têm que responder a legislação, responder a lei, ele tem os seus deveres, quanto o Estado também tem os seus deveres. Então, se o Estado não cumpre com seus deveres, o Estado também vai responder a justiça, né, por não ter cumprido. Então, isso é um Estado de Direito. Em um governo ditatorial, por exemplo, em uma ditadura, em um governo totalitário, o Estado, ele não vai responder por nada. Ele pode matar, né, ele pode prender as pessoas sem motivo, ele pode matar as pessoas sem motivo, ele pode rasgar a Constituição, dizer que aquela Constituição não serve mais, ele pode não cumprir com nenhum dever dele que não vai acontecer nada, né, quando a gente fala do Estado, a gente está falando do governo, né, o governante, o grupo que está governando, não responde à lei, né, no Estado de Direito, que é o Estado que nós vivemos, né, aqui no Brasil a gente vive em um Estado de Direito, significa que tanto nós como cidadãos respondemos à lei, temos os nossos deveres, quanto o Estado. E isso é maravilhoso para nós, né, porque isso nos dá uma segurança de que a gente também pode cobrar, né, e que a gente deve cobrar o Estado, porque ele tem deveres e tem que cumprir esses deveres. Então, nós também, como agentes públicos, né, vocês que futuramente estarão aí como agentes públicos, entender que o agente público, ele responde quando ele age de forma antiética, quando ele não obedece às normativas, não obedece à lei, não age de acordo com a Constituição, não age de acordo com as normativas do seu órgão, tá? Então, esse é o Estado de direito que é tão importante que a gente também lute para manter. Ok, pessoal? Espero que a aula tenha sido produtiva e até mais! Educação à distância mudando realidades.